Prodeter do Banco do Nordeste auxilia produtores da Bacia Leiteira Alagoana Através do Prodeter, o Banco do Nordeste está ajudando a financiar um projeto para diminuir os custos na alimentação animal na Bacia Leiteira de Alagoas durante o verão Tudo é tocado na parceria entre a Copaz e o IFAO Campus Batalha Foi a Copaz e o IFAO fizeram um projeto exatamente tratando desse assunto e apresentaram ao Banco do Nordeste Nós aqui na região temos um programa chamado Prodeter que é Programa de Desenvolvimento Territorial Então o Prodeter, a grande função dele é exatamente ajudar a tirar os gargalos de atividade trabalhada na região que é a boba e nocura de leite Então o Banco acatou esse projeto e disponibilizou para Copaz e para o IFAO o valor de R$ 170 mil Esses recursos são não reembolsáveis e foi o nosso caso aqui em Batalha O projeto é orçado no total de R$ 170 mil, o Banco entrou com R$ 125 mil e a Copaz entrou com R$ 45 mil Então o projeto já está, como nós vemos aqui, na fase inicial de implantação Ele tem uma duração de três anos esse projeto Mas a fase inicial já está sendo colocada em prática Já está sendo plantada todas essas mudas em seis unidades demonstrativas Então só para a gente entender, a gente está aqui em um viveiro Faz parte do projeto, está aqui no IFAO, que fica no município de Batalha E aqui o IFAO entra na parceria ajudando não só no viveiro, mas na estruturação do projeto Exatamente, o IFAO é importantíssimo na parte de assistência técnica e apoio logístico, muito importante O que é que acontece com o produtor? Ele, na época da seca, ele precisa suplementar a alimentação do animal Agora está chovendo, está tudo verdinho, fica mais fácil Chegou na seca, ele precisa de uma silagem, ele precisa de uma soja, de um milho E aqui essas plantas que vocês estão oferecendo, elas seriam plantadas em consórcio com a palma? Exatamente, o projeto é um projeto de integração entre a palma forrageira e as leguminosas Então o produtor, ele vai ter essa oportunidade de fornecer a palma Juntamente com essas leguminosas que tem em média de 25 a 30% de proteína Precisa às vezes o produtor acreditar, porque já existem estudos mostrando que essas plantas são viáveis Sim, existe, a Embrapa Semiárido, ela tem vários estudos e já tem a prática Que é possível e é viável fazer esse trabalho que a gente está fazendo aqui na região Está comprovado já Então a ideia do banco aqui, a ideia da Copaz, do IFAO, ela está virando uma realidade que pode mudar a vida de muitos produtores Com certeza, o produtor tem que acreditar mais Que é possível, com pequenas tecnologias, ele vencer a dificuldade que ele tem aqui no Semiárido E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram Até mais! E aí, gostou do vídeo que já tem aqui! Obrigado.